E aí Então vamos dar uma olhada aqui vamos explorar Jed bem-vindos ao canal com mais um vídeo tão aqui tamo aqui de volta aqui com mais um da lasta bus Caraca cara Ó cachorro Estou armado Não invada Ah na hora E aí E aí E aí A gente falta exatamente do cheiro da carne do convívio com com as outras pessoas né isso aqui tem Tá beleza Vamos ver aqui Se tem em cima tem embaixo Vamos começar pelo porão E aí Cara eu estou cheio de pó Eu não tenho material para fazer explosivo Quase que eu estou cheio E aí E aí E aí Pela noite outro tirotei Eu podia piscar os canos E aí Eu podia ver o piscar dos canos na janela dos castos E aí Não acho que podemos ficar mais aqui Ele parece ser um cara confiável Vamos sugerir todos amanhã que aceitemos a oferta dele Que ele é um cara E aí Ray Ei Ei Eu não sei Pelo que a gente sabe Eu não posso ver Eu não sei Eu não posso ver Eu não posso ver Pode nem Eu não posso ver Cara que não tem nada Beleza, vamos descer ali Vamos nos preparar Porque vai ter Tá, tem cachorro ali Beleza, deixa eu dar uma volta aqui Que eu quero ver Vou falar, quero ver a Jeripoca vai piar Não, não é isso Tá, esse pessoal aqui é o que foi pro Vamos ver que eu tirou o alvo Pelo menos a gente espantou Chegamos aqui a mais uma mesa Vamos ver que Então você tem Caraca cara, 200 Coldre de arma, beleza Melhoramos os coldres Cara, deixa eu ver uma coisa aqui Melhorar o recarregamento Escopeta Frequência de tiro Beleza Vamos ver Caramba Caramba, gente A gente tá Tipo assim cara Cara, o erro desse pessoal aqui Foram todos irem Pra aquele esconderijo Por isso que matou eles todos De repente se ele tivesse ficado aqui Carta do pai Carta do pai Vamos ver Parece até Cara Você será um adulto Enquanto eu estiver fora Cuide do seu irmão Ele precisa de você Para Proteger agora Não ficarei longe Por poucos dias Para procurar comida e suprimentos Se por qualquer motivo Eu não tiver vontade Depois de uma semana Pega seu irmão E vai para a zona de 43 de Pittsburgh Não abra a porta para ninguém Só para Só para mim Quando eu me use as balas Se eu Se precisar sair Fique abaixada E mova rápido Use o seu tamanho Como vantagem Deixa eu ver em breve Papai É Tem a Deixa eu ver uma coisa aqui Tá Dá pra gente Vai no termo Para ser aperfeiçoada Beleza A gente vai A gente vai Eu vou Ah legal Ah Beleza Agora que eu estou vendo aqui Eu posso Eu posso alternar mais rápido Aqui entre as armas Eu posso trocar Eu posso trocar então Até as armas do Show Show Agora que eu entendi Por que Estava aparecendo Eu sinceramente Eu ia pensar Que tinha bugado Ali não tem nada Vamos lá Última casa Para a gente fazer A A limpa aqui Essa casa Essa vizinhança Toda aqui Ela foi lá Para o Ela foi lá Para o Para aquele lugar lá Para o esgoto Vamos lá Precisou Um de nós Esqueceu de fechar Uma porta Uma horda Daqueles Mãos Invadiu nosso Campamento Trancamos Eles lá Escrevemos aviso Lá de fora Susan Algumas crianças Estão comigo Até onde eu sei Somos os únicos Sobreviventes Eu precisei segurar Susan Para ele não voltar Para lá Voltar para os corpos É perigoso demais Ele perdeu os filhos Eu não faço ideia Do que fazer Cada membro Do seu Cada membro Do meu ser Quer desistir Seria tão fácil Render A esse mundo Mas não posso fazer Tenho muito Tenho muito Olha Errou de concordância Tenho muita fé Na humanidade Vi que ainda Somos capazes De fazer o bem Conseguiremos Preciso continuar forte Por ela Ixi Quer dizer O cara escapou Então na verdade Tá Pelo jeito Eu estou aumentando A minha Partícula Mensageira É uma revista De não sei o que Que é não Então quer dizer O cara Provavelmente A gente ainda vai encontrar Esse tal Desse wish Por aqui Combinação necess... Ah Eu tenho que pegar A combinação Pô cara Como é que eu vou encontrar Essa combinação Deve estar Dentro dessa Em alguma Caixa de fósforo 8, 21, 36 Vamos lá É a combinação Do cofre Vamos voltar lá Pro cofre Então Aí mais 2 Aí beleza Vamos lá Falei que Eu imaginei Que fosse estar aqui Vamos lá Eu tenho que tomar A gente tem que tomar Muito cuidado Com as Com os cachorro Cachorros Com os Na Uau Tem que passar É aqui por trás Que a gente tem que passar Deixa eu mudar Essa Tá Tô com 16 Beleza Peguei Fique quieto, antes de começar. Preciso ser você se não tem um lugar. Por isso é irível. Perceba que você se faça o tempo. Ok, bem. Cuidado. Tá, fraca tirada lá. Tá ali, tá ali. Então, de repente nessa casa aqui... Caraca, cara. Deixa eu curar aqui primeiro. Aqui não é seu lugar, cara. Aqui não é seu lugar, cara. Cara, esse cara é muito... ... Opa, toma! 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 Opa! Ah, caramba! Problema que... Cadê? Eles falam que querem distração, tá? Cadê a distração? Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos botar esse daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver mais um andar aqui e o cara está lá em cima. Vamos lá. 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 Caraca, ela matou Matei Isso foi intenso Tá tudo bem, Sam? Sim, tudo bem Obrigada, John Só não... Ah, Pena Sam! 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 Eu tô bem É, eu tô bem Tem certeza? Eu tô bem Vamos, vamos! Vamos! Cara, muito! Tá louco! Você tá bem? Ainda estou aqui! Alguém feriu? Não, tudo bem Ainda estou aqui! Alguém feriu? Ainda estou aqui! Ainda estou aqui! Alguém feriu? Tá tudo bem Vamos... Que a gente não vai Velho... É... 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 Tô na minha... É... 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 Alguém feriu? É... 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 Uma dessas. Como foi? Bom. Dá pra acreditar nesse cara? Vamos, cara. Conte detalhes, escreva. Quer saber? Vocês merecem um pouco de privacidade. Não, não, Ellie, Ellie. Essa não é só uma moto, uma alça. Você sobe nessa malvada e sente o mundo. Não tem nada igual a ela. Ah, é? Como você sabe? Eu vi ela, meus sonhos. Ah, tá. Acho que ninguém do nosso Zucco vai aparecer. Na pior parte de tudo, explicar para a senhora. Bom, com certeza esses dois ficaram amigos. O que você está fazendo? Estou ficando toda comida e me encontrando na parede. O que você está fazendo? E eu não acho que ele está fazendo um T-C1. O Henry, eu navio vocês antes. Não. Você sente o que o Henry está fazendo? Não. É um T-C1? Ele quem está fazendo um T-C2. Ele está fazendo um T-C2. Ele está fazendo um T-C2 Tá tudo bem? Tudo bem, bem. Tá. Bom... Boa noite. Como é que eu acho que eu tenho medo? Quem é que eu acho que eu tenho medo? Do que você tem medo, minha mãe? Vamos ver. Esquimpeu-me, Sissão. Esquimpeu-me, Sissão. Ah, não. É que você, Sissão. Não é que você, Sissão. E você, Sissão? E se as pessoas ainda estiverem dentro dela? E se elas estiverem presas e se encontram dentro do seu próprio corpo? Bom, agora nós somos uma equipe. Vamos nos ajudar e depois? Eles podem parecer pessoas, mas a pessoa não tá mais na letra. E me diz, querido, esquerda e frente, que estão com as suas amigas, tipo o céu. Você acha que é verdade? Às vezes sim, às vezes não. Tive, tive. Eu gostaria de acreditar. Ah, esse papo sério? Quase me fez esquecer. Pronto. Se ele não saber que existe, não pode dar jala. Ah lá, não falei que ela tinha pego o robô? Vejo você, Sissão. Gala, que cheiro bom. Sam? Cadê o Sam? Deixei de ele ir até tarde. Ah, se quiser que se junte a nós, pode por favor. Tá. Sam? Sam? Que isso? Ele tá se transformando! Sam? Não! 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 Ele está se transformando! Aham! Deus! Sam? Sam? Não! 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 Se a sua culpa, é porque na verdade o cara tava se culpando, né? Ah, caraca, cara. Eu pensei que os dois, cada um, fossem ir pra um lado, cara. Tá louco? Pô, aí pegaram pesado. Pegaram muito pesado, cara. Caraca, cara. Agora eu fiquei... Pô, cara, com tristeza que eu termine esse vídeo agora. Tipo assim, pô, tudo bem, eles tão indo pro irmão, o cara... Pô, caraca, cara, não tem nem que falar. Sem nem que falar que é depois dessa. Tudo bem, pô. É tipo assim, o cara tinha que fazer porque, né? A responsabilidade dele é ser o irmão. Então ele achou a responsabilidade de ele mesmo ter que finalizar, né? Mas... Pô, cara, não precisa... Eu não precisava fazer aquilo que ele ferre, né? Aí... Caraca, cara. Mas... Beleza. Cara, eu tô rendendo... Eu tô aqui, assim... Nossa. Galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu!